O ataque à base militar da 41ª Brigada Blindada da Venezuela não pode ser deixado de lado levianamente, como pretende o governo. Segundo o governo, o ataque foi realizado por um grupo de civis com apoio de um único militar. Oito pessoas foram detidas. Maduro assegurou ter frustrado uma incursão terrorista de um grupo de civis vestindo trajes camuflados. E o ministro da Defesa, junto com ele, Vladimir Padrino, assegurou que a incursão à base se tratou também de um ataque terrorista do tipo paramilitar. E afirmou o seguinte, não é mais que um show de propaganda, uma quimera, um passo desesperado da extrema-direita. Na verdade, esse nem é o primeiro pequeno ataque contra as forças regulares da Venezuela. Os senhores se lembram, os jornais noticiaram há pouco um ataque de um policial à Suprema Corte. Por que a Suprema Corte? E eu fico pensando, e é certo isso, o destino, o objetivo das forças armadas, o objetivo é a defesa da pátria, a defesa da ordem, a defesa da liberdade, a defesa da lei. São homens que têm a consciência plena do que é um país e do que é a lei, a ordem, etc. Como é que é possível que não exista dentro do exército da Venezuela, gente que veja que Maduro primeiro trocou todos os ministros do Supremo, tomou conta do Supremo Tribunal Federal, acaba de destituir a procuradora e agora faz uma farsa mesmo com essa constituinte que ele totalmente dominou e acabou construindo um novo legislativo porque o anterior já estava também na plena oposição a Maduro. Eu gostei muito do comentário do Roberto Godói hoje no Estado, que ele fala exatamente isso. A insatisfação entre militares não pode ser subestimada. Os rebeldes de Forte Paramacai não são um pequeno grupo de aventureiros. A 41ª Brigada Blindada é uma unidade operacional. Completa, com área de atuação no norte do país, em Valência, a Brigada recebeu, desde o governo de Hugo Chaves, ele próprio um tenente-coronel, fartos recursos e equipamentos modernos, blindados, mísseis, canhões russos, na doutrina criada por Chaves, a 41ª, deveria estar pronta para resistir sempre a um desembarque anfíbio do inimigo. O movimento, liberado, portanto, pelo capitão Juan Caguaripano, pretendia chegar até o Parque das Armas da 41ª Blindada. Essa era a intenção. E, na ofensiva, chegou a tomar o controle de uma tropa de elite, o Batalhão Blindado, José Bermúdez e da Max, uma companhia de comunicações agregada ao esquadrão do Comando-Geral. Tanto que a notícia que apareceu nos vídeos foi praticamente de dentro da 41ª Brigada. É evidente que começa a existir uma divisão dentro do exército venezuelano. E o mundo ocidental espera que isso se resolva rapidamente. Porque não é possível que não haja essa divisão num país que sofre, inclusive, fome, com falta de alimentos. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.